Música Meu Deus, Príncipe Jesus, hoje venho a Ti Me prostrar diante de Tua manjedoura Mesmo sendo eu indigno Sei que me olhas com ternura E seu olhar de criança Me faz ser melhor Nasces por mim No plano de amor do Pai Para viver, doar-se e amar Te peço perdão, pois será por mim Que dará o Seu sangue até o fim Numa cruz com mim Quero voltar à inocência Ser como criança Ter um puro olhar Quero fazer valer a pena O Seu sacrifício, nascimento e cruz Nesta noite, nesta noite onde impera a Sua glória Quero ser tocado por Tuas pequenas mãos Jesus, menino Piedade de mim Jesus, menino Piedade de mim Jesus, menino Jesus, menino Piedade de mim Jesus, menino Jesus, menino Piedade de mim Jesus, menino Jesus, menino Nesta noite onde impera a Tua glória Jesus, menino Quero ser tocado por Tuas pequenas mãos